Visão de Mercado com Rogério Cabral, oferecimento Vilagem Marcas e Patentes, a marca que registra Optson, tradição aliada aos novos tempos Breda Sistemas, tecnologia serviço de sua empresa Rocha Contábil Marília Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano Univem, Centro Universitário Eurípedes de Marília Colégio Cristo Rei, construindo futuros Ótica Diniz, a maior rede de óticas do Brasil E Produtiva, plataforma para agendamento inteligente Serviço eficiente, satisfação e fidelidade do seu cliente DDC Comunicação, uma grande agência com uma boa história Hércules, a força do leite Tecno Plus, mais tecnologia para a sua vida Faça delícias com produtos Cacau Foods Atmosfera Musical, onde você encontra as melhores marcas do mercado Olá a todos que acompanham o nosso Café com Pipoca E agora na nossa versão estendida da web Trazendo aqui o meu amigo empreendedor Edgar Benavides Proprietário da Marivente Muito obrigado, Edgar Eu que agradeço, Toti, o convite E pra mim é uma honra estar aqui com você hoje Maravilha, a gente já vinha falando a respeito da trajetória sua com a Marivente De inovar no mercado muito competitivo Que a princípio você pode pensar Bom, se a gente vai fazer qualquer investimento nessa parte Você imagina, olha, é isso Você pega o molde e reproduz e muitas empresas param no tempo Você buscou caminhos alternativos Mas antes disso, me conta Conta pra gente Como você era criança O que era de diferente que você ficava pensando Que se tornou esse empreendedor que é hoje Criativo e proativo Na verdade, eu comecei desde a infância Eu vim de Pompeia, minha família é toda de Pompeia E a minha formação, tanto cultural, tudo Eu devo muito à família Sujo Mishimura Sujo Mishimura, a família Mishimura Que eu trabalhei no grupo, no grupo Jato Entrando anteriormente com a empresa Tinha a Bruden, Sun Spray, antiga Sun Spray Mas fazia parte do grupo Jato E eu sempre vi a questão ética A conduta, como eles A maneira que a família Jato Ela sempre se preocupou com o cliente Então ela não via o agricultor Simplesmente uma fonte de renda E sim, eles sempre buscavam atender A necessidade do agricultor Isso aí veio me despertando esse interesse E naturalmente foi crescendo comigo Essa vontade de empreender Mas de qual maneira? De atender a necessidade da comunidade Da população do modo geral Então assim, de uma certa maneira O ambiente onde você trabalha Quando você se identifica E quando os valores são muito claros Isso acaba influenciando a gente Na nossa vida Afora, mesmo saindo da empresa Correto? Sim, tem muita gente que usa aquele ditado Quer saber quem eu sou Veja com quem eu ando E realmente, nós somos o reflexo das pessoas Que estão ao nosso redor Alguns falam que a média das cinco pessoas Que mais a gente convive Isso é a realidade Você sempre se espelha naturalmente Numa pessoa Mesmo que você não está com aquele objetivo De seguir Mas isso influencia E principalmente na infância Então eu comecei a trabalhar muito jovem Eu era menor ainda Quando eu entrei no Grupo Jato Trabalhar lá E isso me fortaleceu muito E eu tenho a minha empresa há 23 anos E normalmente eu me deparo Seguindo alguns ensinamentos Que eu aprendi lá atrás Aprendi com a família Mishimura Então isso é muito bacana Eu acho que esse é um ponto Da responsabilidade social da empresa Até porque nós temos muitos empresários Que nos acompanham Dessa importância mesmo De deixar isso claro E saber que aquilo que o seu colaborador De repente está vivendo ali Ele vai estar levando coisas positivas Até mesmo negativas Cuidado Para fora Para a vida E você pode se tornar uma referência Eu acredito que mesmo hoje Dentro da Marivente Talvez você Não sei se você já parou para imaginar O impacto que isso Esse comportamento que vem trazendo Também vai influenciar Colaboradores que já passaram E outros que passarão Como um legado para a vida deles Sim Hoje eu tenho colaboradores Que trabalharam na minha empresa Que hoje são empreendedores também E isso é muito bacana Porque você vai passando Esse ensinamento E eu Muitas vezes a gente não percebe A importância Que é isso dentro Junto com os colaboradores Como eu disse A minha formação lá atrás De repente Como eu Surgiu muitos empreendedores Vendo Seguindo Bons exemplos Então a formação Cultural Empresarial Ela vem É uma base Então vem de berço Então o primeiro emprego É muito importante Eu procuro Dar oportunidades Para jovens Eu tenho Jovens na empresa Eu tenho Estagiários Na minha empresa Que eu procuro Sempre ensinar Não é Aproveitar a mão de obra Pelo contrário Nós temos uma obrigação Não só social Mas aqueles Que nós estamos colocando Dentro da empresa Eles vão virar Amanhã Futuros empreendedores Ou vão trabalhar Vão ser gestores De empresas Ou vão executar Atender bem A comunidade Porque não importa O que você faça Faça bem Sempre Isso é o mais importante Encante as pessoas Supere A expectativa Das pessoas Porque Esse é o diferencial E isso Acredito Que é o grande Sucesso Da nação brasileira Que o Brasil Ele tem muita oportunidade Várias oportunidades A gente vê Que o brasileiro Ele pode passar Por várias dificuldades A minha empresa Há 23 anos No mercado Realmente Passei por todas Aquelas fases Como o próprio Sebrae fala Os primeiros 5 anos Muitas empresas Quebram Nossa Você tem O ciclo De 5 anos Dos 10 anos Do 15 anos Passa do 20 Fala Opa Peraí Tô tranquilo Não Aí que vem Outra dificuldade Você tem que Se reestruturar Novamente Se reinventar E é o que eu busquei Eu vim Buscar através de Voltei A estudar novamente Eu tô me reciclando Pra não ficar Ultrapassado Porque a minha empresa Agora ela passou Por uma nova etapa Ela vai Surgir novamente Eu costumo dizer Assim Que a gente Tem que estar Surgindo Igual a Fênix Surgir Das cinzas Mas isso Tem que ser diário Nós não podemos Nos acomodar Porque o maior Concorrente De qualquer empresa De qualquer empreendimento É a própria pessoa Ela deixar Se superar A concorrência É fabulosa Ela estimula Todos Mas tem que ser Uma concorrência Legal Você tem que trazer O seu concorrente Você não tem que superá-lo Você tem que trazer Junto com ele Porque o maior concorrente Nosso Além de ser Nós mesmo É o concorrente Que tá fora do país Ele pode chegar A qualquer momento Aqui A China É logo ali Agora Já não tem mais Barreiras Sim, sim Eu acho que é o momento De se inventar E trazer isso Como um DNA Mesmo Da empresa É um hábito Uma forma de cultura Impregnar isso A inovação E a criatividade Como a gente já falou Bom Edgar E nisso tudo A gente tá falando De muitas etapas Que você já passou Que teve que se reinventar Falamos de resiliência Que é essa adaptação Às crises Mas assim Mentalmente Como você Tem Você tem uma forma Um momento De uma válvula de escape Além de se dedicar Muito ao trabalho Como que você Trabalha bem Você trabalha bem O seu lazer Como que é hoje Comparado com antigamente Sim O que fez um diferencial Meu Primeiro Que uma das válvulas De escape Foi Eu começar a estudar Isso aí Foi uma válvula De escape Por quê? No dia a dia Dentro de uma faculdade Você tá interagindo Com várias pessoas De várias culturas Diferentes Idades diferentes Jovens Eu tenho Até costumo falar Para minhas filhas Que hoje Minhas amigas De faculdade São mais jovens Que elas Então isso é legal Então E uma coisa Que fez eu Fortalecer Esses momentos Que eu passei Foi a família Então a família Ela é muito importante Muito importante Então todos os momentos De lazer meu Eu estou com a minha família Eu sou muito família Então isso começou A fazer a diferença E sem dizer Que hoje Os nossos clientes Os nossos parceiros Se tornam uma família Então você pode Estar trocando ideia E as ideias 98% das ideias Novas que nós temos Parte dos nossos clientes Eles que dão a dica Eles que falam Que eles estão precisando Ouvir as necessidades Ouvir a necessidade real É isso Tá ouvindo Porque muitas vezes Muitas pessoas Vão muito na teoria A gente tem que ir na prática Atenda a necessidade De seu cliente Não importa o que você faça O seu cliente Não precisa ser Você dono de uma empresa Dono de um negócio O seu cliente É aquele teu amigo De trabalho Que trabalha do seu lado Ele depende da tua atividade Pro sucesso do trabalho dele Então atenda Da melhor forma possível Isso que é legal Isso é interessante O que você falou Porque dentro de uma das empresas Onde eu trabalhei Quando eu fui decassego No Japão Uma empresa que tinha Um bom relacionamento E um grande sucesso Até E um dos treinamentos Que ele sempre falava Era isso Olha gente Na linha Considere sempre Que o próximo É o seu cliente Exatamente esse termo Se você manda Uma peça mal feita Para ele Quando você Se você compra um carro E tiver faltando Sei lá Veio faltando o pedal Como você vai se sentir Então cuidado Olha seu parceiro De linha Como um cliente Eu acho que você traz Essa filosofia Dentro da sua realidade E principalmente Errar é humano Eu sempre comento Com o pessoal Da nossa empresa R R sempre Mas na tentativa De fazer o certo Mas nunca cometa O mesmo erro Duas vezes Então A gente tem que errar A gente vai se superando É oportunidade Eu costumo dizer o seguinte Quando um cliente nosso Tem um problema Chega de repente Na empresa Um problema Eu falo Não Isso é uma oportunidade Primeiro Se o cliente Nunca tiver um problema Comigo Ele não vai saber Como que vai ser A minha resposta Junto A necessidade dele Porque A indicação Que ele vai me dar Ele vai me dar A indicação A partir do momento Que ele teve um problema No produto Ou no atendimento E ele foi atendido E isso vai ser A melhor indicação Que eu posso ter Legal Bom pessoal Para quem acompanhou Tanto a nossa versão Na TV Quanto na web Deu para Anotar no caderninho Fica a lição de casa Para poder colocar Tantas ideias E práticas Que fazem Da Mari Venti Um sucesso Principalmente Pela dedicação e amor Que o Edgar E a sua equipe Coloca em prática No dia a dia Foi muito prazeroso Aprendi bastante Edgar Como sempre Aprendo muito contigo Mas muito obrigado Por participar do nosso Café com Pipoca Enriqueceu bastante Eu que agradeço É uma oportunidade Vocês estão de parabéns Nós que ganhamos Muito com isso Todos nós Que acompanhando O seu trabalho O trabalho de vocês Isso aí a cada dia É uma nova lição Parabéns E muito obrigado Pelo convite Muito obrigado E pra vocês Até a próxima Tchau Visão de mercado Com Rogério Cabral Oferecimento Vilagem Marcas e patentes A marca que registra Optson Tradição aliada Aos novos tempos Breda Sistemas Tecnologia Serviço De sua empresa Rocha Contábil Marília Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Univem Centro Universitário Eurípedes de Marília Colégio Cristo Rei Construindo futuros Ótica Diniz A maior rede De óticas Do Brasil E produtiva Plataforma Para agendamento Inteligente Serviço Eficiente Satisfação E fidelidade Do seu cliente DDC Comunicação Uma grande agência Com uma boa história Hércules A força do leite Tecno Plus Mais tecnologia Para sua vida Faça delícias Com produtos Cacau Foods Atmosfera Musical Onde você encontra As melhores marcas Do mercado